Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu falo bastante, que é a combinação de roupas. Eu quero fazer hoje uma combinação bem improvável, então eu pensei em pegar o meu blazer de afaiataria, que é uma peça bem clássica, e procurar itens mais modernos pra misturar com ele. Vamos ver, eu vou testar com algumas coisas e vamos ver o que vai rolar. A parte mais improvável dessa combinação, vai ser um moletom de capuz com o blazer, com essa lapela, que é um blazer super clássico. Agora, pra parte de baixo, eu tô pensando se eu deixo a calça jeans ou se eu troco por uma calça meio tipo pijaminha, que é essa daqui roxa, que é aquela mais moderna. Eu, toda vez antes de sair de casa, testo um, dois, três, quatro, cinco combinações diferentes. Então, não custa nada colocar outra calça pra ver se fica melhor e se combina mais com esse look. Eu acho que o salto vai dar uma arrematada final, mas vamos ver. Olha, entre a calça jeans e essa calça uva, eu preferi essa. Acho que ficou mais esporte, combinando com o moletom, mas o tecido dela é mais chique, porque é uma seda. Então, eu acho que ela fez um contraponto bacana com todo o look que eu escolhi. E daí o salto, eu tinha razão, ele deu uma arrematada, porque ele deixou o look mais chique. Se eu colocasse um tênis, por exemplo, eu acho que ficaria muito esporte. E vocês, gostaram? Eu montei essa combinação improvável pra contar pra vocês que a IP tá com dois produtos, que você mistura um pouquinho de cada e faz uma fragrância única pra você. Beijos e até a próxima!